Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa festa de casamento e eu espero que todos estejam curtindo. Isso aí! Agora vamos contar um pouco de nossa história. Nós nos conhecemos no trabalho, trabalhávamos junto. Eu fazia plantão. O Denis trabalhava como socorrista na época. Aconteceu que um dia eu estava de plantão. A gente já se conhecia do trabalho normalmente. Mas éramos colegas de trabalho. Um dia eu estava 24 horas já de plantão, acordei. Estava numa situação bem deplorável, bem cansada. Estava com a beleza um pouco caída no dia, mas... Estava linda. O amor, né? O amor passa tudo, né? E... Daí eu tinha tido um plantão bem corrido e eu tinha sujado o meu jaleco. E... Com um jaleco sujo, por ter feito um procedimento à noite, e eu me ofereci para limpar o jaleco dela. Música Já deu a hora? Vamos ver. Ai, nossa, graças a Deus. Sete horas. Amanhã é hora de ir embora. 24 horas daqui. Nossa, não foi fácil. Ai... Vamos ver se tem algum paciente para liberar. Até eu já vou embora. Ai... Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Está sumindo o plantão agora? Estou sumindo agora. Será que a gente vai ser tranquilo? Ah, espero que sim. O plantão passado foi muito correto. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Pega o ponto para eu assinar já? Pega. E aí, como foi o plantão? Ah, não foi terrível. Teve um assim, tava... Teve um monte de paciente. Tava bem complicado, viu? Tá bom. Acho que a gente foi corrida mesmo, né? Ai, você vê? Se juntou de jaleco, agora ninguém chegar em casa. Lavar o jaleco depois, conseguir descansar. Conseguir dormir só no finalzinho, contando bem pouquinho da lá na maca do consultório. Eu tenho uma técnica em família para não aparecer. Quer que alguém possa? Ah, se você fizer isso, vai me dar uma grande ajuda. Aqui, doutora, seu jaleco. Ficou bom? Nossa, ficou perfeito. Nossa, ficou muito bom. Nossa, olha, você só metade do meu dia hoje. Aí, limpei o jaleco, conversamos um pouquinho mais. E ela foi embora, continuei meu plantão. E logo mais à noite, nós começamos a conversar pelo Orkut, do MSN. A amizade foi colorindo um pouquinho mais. E nos outros plantões seguintes, eu comecei a passar mais pacientes para ela. Tinha outros médicos plantonistas, mas eu dava preferência passar os pacientes para ela. Tô bom. 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 Música Aí então ele começava a passar os pacientes para mim todas as vezes E nisso a gente assim, foi ter uma amizade colorida Gente, como eu já disse, a gente começou a conversar mais por internet Depois passamos a conversar por telefone Até que então, depois de muita conversa, marcamos o encontro Então começamos o nosso relacionamento Então, autora, está tudo certo para hoje? Estou certinho, tá? Tá bom, a gente aguarda Nos encontramos e desde então nós estamos juntos Até hoje nós não tivemos brigas, não tivemos períodos separados, períodos de tempo, nada disso Estamos juntos, estamos felizes, vocês estão vendo a nossa felicidade Então, é essa a nossa história E queremos agradecer aos familiares e aos nossos amigos E que curtam bastante a festa agora Isso aí pessoal, obrigado pela presença E vamos aproveitar a festa com a gente agora Ao máximo Até mais Ah, tão gostoso Vai amor, se queria gravar o Love Story Que é o Love Story, que é o Love Story, que é o Love Story, que é o Love Story Ele, na verdade, ele queria um... aquele teleprompter atrás, entendeu? Nem da Fátima Então tá bom, sem festa em nós, vai E é isso Oi gente, boa noite Vamos aproveitar a festa agora Agora não Espero que todo... não vai falar todo de novo E alguém... Entende